Desde 2011, o déficit habitacional na região metropolitana de São Paulo cresce a um ritmo de 10% ao ano. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o déficit na região metropolitana de São Paulo superava 1 milhão de moradias em 2018. Mas a pandemia escancarou o problema habitacional pelo Brasil, principalmente nos grandes centros. Um levantamento da companhia Despejo Zero mostra que mais de 84 mil famílias vivem sob ameaça de remoção em todo o país neste momento. Quem conversa com a gente sobre este assunto é a arquiteta e urbanista Raquel Ludermir. Eu acho que primeiro de tudo a gente precisa entender que existe uma dívida histórica, né? E como você falou, a pandemia escancara essas desigualdades que são estruturais e que se acumulam ao longo de séculos no país, né? Então, os dados principais e oficiais com que a gente trabalha são os dados do déficit habitacional, né? Então, só para você ter uma ideia, hoje no Brasil são cerca de 6 milhões de domicílios que estão em situação de déficit habitacional. Esse déficit habitacional, ele não considera sequer as pessoas que estão em situação de rua. Isso não inclui pessoas que estão em situação de rua. São aquelas pessoas que vivem de aluguel, mas o aluguel é tão caro que compromete sua renda e termina comprometendo outras necessidades básicas. Ou então, aquelas famílias que moram em domicílios improvisados ou muito, muito precários, que realmente não se configuram como uma moradia digna. Então, são cerca de 6 milhões de domicílios, né? De famílias que estão nessa situação de déficit habitacional. Por outro lado, a gente tem também a questão da inadequação das moradias, né? Que são a questão da falta de acesso a saneamento, água e abastecimento de água potável. E também a questão da inadequação fundiária, que é basicamente são aquelas pessoas que moram em situações onde elas não têm o título de propriedade. Ou elas não têm a segurança de posse do lugar onde elas moram e, portanto, estão mais suscetíveis à questão dos despejos, que é um dos temas que também está bem escancarado nesse contexto da pandemia. Exatamente. Quando a gente toca nesse assunto, você pontuou muito bem a questão dessa dívida histórica em relação a uma moradia digna, que é um problema secular que precisa ser resolvido. Quando a gente fala mais especificamente deste momento da pandemia e dos despejos, em relação ao trâmite no Congresso, né? Dessa suspensão da determinação de despejo, em que momento nós estamos? Existe uma lei nacional, né? Um PL nacional, um projeto de lei nacional, que o objetivo central dele é basicamente suspender os despejos. Esse projeto de lei, ele já foi aprovado na Câmara e foi aprovado também no Congresso, mas com uma retificação. Então, ele voltou para a Câmara e ele ainda não foi colocado para votação. Isso significa que o objetivo central, que é evitar os despejos, ele ainda não está 100% garantido, porque o projeto de lei ainda não foi votado e ainda não foi aprovado. E, por outro lado, a gente tem os números da campanha Despejo Zero que são alarmantes, né? A gente... Primeiro que não existe uma base de dados oficial sobre esse tema, né? E é muito difícil a gente não trabalhar com dados oficiais e que sejam coletados de forma sistemática pelo próprio poder público. Então, o que é que a sociedade civil e as organizações da sociedade civil, academias, universidades, movimentos sociais se juntaram na campanha Despejo Zero justamente para levantar dados sobre a situação dos despejos. Então, os dados que a gente tem hoje é que mais de 14 mil famílias já foram despejadas durante a pandemia e outras 84 mil famílias estão, nesse momento, ameaçadas de despejo. E esses são os dados mais atualizados de junho agora. Então, assim, realmente são números alarmantes e a gente vê a contradição, né? Que enquanto a principal orientação para se proteger da própria doença, da Covid, a principal orientação era fique em casa, a gente vê o próprio poder público e com aval do poder judiciário, muitas vezes, né? Que muitas vezes esses processos eles tramitam na justiça, eles têm... Assim, as famílias estão sendo despejadas em plena pandemia. Então, mais do que nunca, a moradia é uma questão de saúde pública e saúde coletiva, né? E de que forma a campanha Despejo Zero se organiza, se mobiliza para prestar atendimento a essa população? A campanha Despejo Zero hoje, ela conta com mais de 200 organizações, entidades e instituições que, na realidade, somam esforços, né? Porque é um problema tão complexo que, na realidade, a gente precisa mesmo da ajuda de todos. Então, por exemplo, só para dar uma ideia, a gente tem alguns grupos de trabalho, um deles é o grupo de mapeamento e monitoramento, o outro é de defesa e incidência política e o outro é o grupo de trabalho de comunicação. Então, a gente vem... Essa é basicamente a nossa estrutura e aí, todas as entidades, organizações que queiram aderir à campanha são muito bem-vindas, né? Porque, como eu falei, os números, eles só tendem a crescer. E todos os dados, os materiais, inclusive o formulário de adesão para a campanha também está disponível no site da campanha, que é despejozero.org e fica o convite, então, para todos que se sensibilizem com a causa e que queiram e possam ajudar nesse momento com essa questão tão alarmante. Sim. Sim.